Fala galera, aqui é o Boto, aqui é o Boto Play com mais um vídeo de Last Day, você sabe que a gente ganhou mais uma semana aí pra tá completando as temporadas né, eu estou aqui com algumas caixinhas aqui ó, três caixinhas né, e correr a mais de caixinhas aí pra gente abrir e ver o que acontece, então a gente vai aceitar mais missão aqui ó, só que qual que é o tema aqui que eu queria falar com vocês, Scarlett vai com a gente hoje galera, é o que? Porque os biscoitos do cachorro né, eu já estou reparando aqui que já tem um tempo que a gente está ganhando mais biscoito do cachorro né, a gente ganha ali na fazenda né, ali naquela parte ali da cama ali, da casinha ali da fazenda né, e eu vou até aqui na, aqui ó, porque eu tenho missão do invasor pra completar caixa de ajuda. E estou vendo que nas temporadas, deixa eu ver se nas mensagens tem aqui biscoito do cachorro aqui ó, ó, olha o tanto de ração que eu tenho ali véi, que ó, 110 biscoitos do cachorro né, que a gente vai ganhando ali, e eu tenho biscoito na minha base, porque aqueles ali que a gente ganha nos partes de temporada e vai pras mensagens, agora tem uns que a gente está ganhando, que vai direto pra nossa mochila, e eu vou guardando na minha base, e eu falei assim, caraca, eu estou com tanto de biscoito do cachorro, será, tá, será que agora é a hora da gente começar a usar, porque eu não uso biscoito do cachorro, às vezes eu faço um vídeo ou outro ali de zoando com o cachorro, e utilizo o biscoito, né, mas a gente acaba guardando né, tudo que a gente ganha pouco aqui no Last Day, a gente guarda e não usa né, tem aí a sopa Kevly, que a gente está ganhando mais né, dá pra gente dar umas brincadas com ela, e eu falei assim, caraca, a gente está ganhando bastante biscoito do cachorro, será que agora é a hora do biscoito do cachorro fazer parte aí da nossa rotina, né, porque eu já levo arma normal, eu levo arma de fogo, aí eu levo atadura pra encher minha vida, eu levo comida normal pra encher a fome né, e ali já encher a sede também né, então talvez o biscoito do cachorro faça parte aí, é, do nosso, dos itens que a gente vai levar, talvez, tá, talvez eu estou com dois aqui ó, pra gente dar uma brincada aqui, talvez nem seja, nem use no momento, né, se você não sabe galera, o biscoito do cachorro tem vários vídeos tá, a pochila Last Day também tem vídeo aí, mas é basicamente que o cachorro amigo de verdade categoria 4, né, então você tem que conseguir o cachorro categoria 4, e tem que ter a sorte dele vir amigo de verdade, aí você pode trazer ele, se você não sabe como que funciona, como que faz, tá, tem aí no, na pochila Last Day 2.0, na playlist do canal, mostrando como que pega, tá, mas de cara já vou adiantando, que é difícil demais, e depois que você pegou o cachorro amigo de verdade, que põe lá na sua casinha pra ele vir com você, né, você tem ali galera, o cachorro pra te acompanhar, ele vai te dando a mordida, o meu cachorro tá com 23 de dano, mas o padrão é 5, você consegue aumentar isso pegando, é, mais, é, mais cachorro com habilidade de líder, né, que vai aumentando a habilidade, a força do seu cachorro, o máximo é 25, o meu dá 23, porque foi o máximo que eu consegui, e o que que pega? O cachorro, se eu não me engano, ele dá 60 mordidas, pelo menos era assim quando lançou o cachorro que vai com a, que anda com a gente, tá, eu não sei dizer se já, já mudou, né, deixa eu, vou trocar isso aqui, ó, mas acredito que deve estar 60 mordidas, depois de 60 mordidas, galera, o cachorro cansa, né, ele cansa, e, e, eu não era pra matar esse bichinho, não, eu tenho que matar os outros, lá só. Deixa eu, ó, eu puxei ali como se fosse um macho, ó, tiga, então depois que ele dá 60 mordidas, ele cansa, e ele para de morder, ele fica no chão, ele para onde ele estiver, parece que é líquido vermelho ali em cima dele, que ele cansou, e falta mais um bichinho. E ele não dá mais mordida, e como que faz pra dar mais mordida? Você tem que voltar na sua base, e se a caseira do cachorro tiver comida, você pode sair com ele de novo, e daí ele volta pra dar 60 mordidas, e é assim que eu faço, e é assim que muita gente faz também, né. E qualquer outra forma, dele voltar da mordida quando você tá no mapa, é você dando esse biscoito, né, o petisco, ele se desperta, aparece a mensagem ali pra dar o petisco pro cachorro. Só que, às vezes não compensa muito, por quê? Porque às vezes você já tá quase finalizando aquela localidade, e você vai gastar um biscoito, que é meio, que é raro você ter ele, você vai gastar um biscoito ali, e... Sendo que você pode voltar pra sua base, né, então vamos supor, a gente tá invadindo um bunker ali, e já tá no final do bunker, e ele fica cansado, eu deixo ele cansado ali, né, mas pode ser que a gente comece a usar uns biscoitinhos, principalmente em áreas que o cachorro dá muita mordida, né, tipo laboratório, né, tipo os bunker mesmo, né, bunker bravo, alfa, né, então eu tô pensando aí, nesta ideia aí, o que eu vou tirar aqui? Vou tirar essa água aqui, ó, e vamos lá, ó, tem que coletar, ih, ó, vou coletar, vou tá fazendo xixi ali pra coletar os negocinho, cê tá doido? Então deixa nos comentários aí, se você já tá comigo de verdade, se vocês tão usando biscoito, se você tá guardando, porque eu tô guardando e eu vi que eu tô com uma pancada de biscoito, então, vou pensar, tá, em áreas aí que a gente for fazer invasões aí, invasões do laboratório, do bunker, né, Banco protocolo ativado, que esse carro dá muita mordida e ela cansa rápido, né, então vamos ver, porque ajuda demais, galera, 23 de dano que o cachorro dá ali, ó, ajuda demais, ó, floresta de pinha, floresta, eu não lembro se eu já fiz essa missão aqui não, ó, vamos ver que missão que é essa aí, ó, Pra gente subir, ó, olha, quase ganhando mais uma caixinha, hein, quase ganhando, falta ali 20, acho que essa missão aqui que dá 20 pontos, né, eu acho que é, ou 25, não lembro, vamos completar ela aqui, ó, pra gente ver aí, ó, cê tá muito louco, lembrando que a gente tem até dia 5, se não me engano, domingo, né, domingo é dia 5, pra gente completar esse parte de temporada aí, ó, ó, vamos ver aqui, ó, gigante selvagem, Olha ele aqui, ó, já tá aqui, ó, não sei se ele vai bater forte, deixa eu ver, ele bateu forte, hein, bichinho bateu forte, aí, ó, conseguimos a caixinha, aí, ó, foi 20 pontinhos, mais uma caixinha ele pra nós, ó, que é acertado, então quando chegar aí, é, último dia lá pra sábado ou domingo, não sei, é que o último dia é domingo, mas vai ser sábado ou domingo ali, eu já vou tá abrindo essas caixinhas pra tá postando pra você, se você gostou, dê esse like, eu sou o Bolton, Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo, esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos, o Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria sua conta, vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro, você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.